o canal é voltando aí quarta parte para vocês vai ser muito grande não a continuidade aí ao vídeo aqui na outra ponte não cheguei e falar para vocês que essa outra ponta aqui ela é de amuleta não ela é mais de queda livre é o som do vento aí tá ó é a mesma altura da outra é a mesma altura da outra ponte 50 metros eu tô procurando um cunha aí no outro cunha tá para gravar aí para você aqui ó eu tô no cunha aqui ó e vou mostrar um pouco aí para você tá quem não é inscrito no canal se inscreva deixa like comenta aí bastante dessa força e vamos lá até um colega colega aqui vou mostrar um pouco do túnel aí para vocês e ligar a lanterna até aqui a câmera também tá ligada mãe e aí 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 o que inter BMW ó sei data lá E é isso aí galera Pra vocês verem aí Que a gente não é brincadeira Cheiro forte aí de De milho e cocô De morcego Vou clarear no chão aqui também Bastante sapo Muito escuro galera Onde a gente tá pisando é bastante Fez de morcego Olha o que eu tô passando aí pra vocês galera Dessa força aí Reconheça aí tá Saiu o colega aqui Colega aqui Faz Instagram Essa zoada aí é do morcego Outro tune ali Mas não vai não A gente vai só aqui Tem o que tem Botar assim não Tem o que aqui Tem uns Uns 40 metros Tem muito mais Tem muito mais né Olha galera Estamos chegando ali quase na Quase na saída Olha o sufoco aí Que eu passo aí Pra gravar pra vocês Tá vendo Esse tune aqui Que os outros Dizem que É macabro Pesado aqui Andei aí Andei aí quase Uma hora e meia Pra chegar aqui Pra gravar pra vocês Nesse tune aí E é bastante Escuro Muito no cedo Estamos chegando na saída Mas é bom a luz A luz do dia né Aí galera Saindo do túnel Tem o colega aqui Corajoso Agora vamos voltar Pra O ponto de apoio da gente Valeu Vou gravar um pouco aí Até lá Até lá não Até Na metade E agora que eu tô percebendo Que a saída desse tune Ela é aquela Do primeiro É do segundo ritmo Que eu fiz aí Será que a gente anda Pra sair do mesmo canto Valeu galera Isso só tá quente Pegando fogo Eu ia descer no rapel Eu ia descer no rapel Eu ia descer de novo Mas Muito quente Isso também É Muito quente É Aí é o pé de cajá é o pézinho de cajá aqui ó bastante velho isso aí tem mais pra 30 mais de 30 anos quando ele fica com a raiz assim grossona e é isso aí galera daqui a pouco eu volto aí com o almoço aí pra vocês tá valeu fui aí galera beleza comprometida daqui o almoço aí pessoal tudo se servindo aí é o rapaz que não come já vai no segundo prato tá maciazinha banana abacaxi que é o meu comezinho suquinho ó a linda abaixadinha ali ó caladinha já vai no segundo prato também ó ó felipe já é o terceiro ó ó o prato do menino segundo prato já é esse aqui é magro de vinho já vai no terceiro ó sei que ele ia na melancia é isso aí galera agora minha vez que comer hum hum ó ó ó